Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Só de maldade? Tá. Tá na brincadeira. Maldade é comigo mesmo. Tem já se entregou. Pé, pé, pé. Te vai ter, te vai ter, amigão. Que é teu amigo, vai. Ih, tomou de lado. Tomar no cu, mano. Acho que tá no presente. Te achei! Eu disse que eu tinha escutado, né, mano? Fabião aí, né, Tog? Ficou quantos kills aí? Doze já, mano. Ah, que isso. Merda, né, velho? Cinquenta vivos, doze kills já. Vai, pô. Mas era como tivesse alguém vivo, né, mano? É. Vai se alguém vivo ajuda, né, mano? Jogar isso. Bota na sua cabeça. Ruxa aí. Ou é recorde ou é logo. Eu vou pra cidade, tá ligado? Cidade eu trabalho o fone, é melhor. Combe atrás. Coitado desses caras, mano. Cês pararam? Pararam, acho. Ai. Ai. Mano. Ele matou. Ele foi fazer smoke, ele fez HE, velho. Sim, sim. Tô ligado. Volta aí. Caraca, ele meteu o pé, grita. Deve ficou em choque, tá ligado. Falou, fodeu, mano. Meu squad caiu. Iria te pegar na aberta, hein. Vai não. Contou a kill pra tu? Contou os dois. Aí tá. Ai. Tá quase. Tava em choque isso aí. Nem se curou. Tava em 10. Caralho, 15 kills. 43 vivos, hein. Se eu me posicionar bem. Tá ligado. Tem muito vivo mesmo, mano. Tem muito vivo ainda, velho. Opa. Tem um aí. No prédio. Tem um nesse prédio, outro na casa na prédia. Antônio, cara. Acrediador. Abreza. 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 O cara não viu nada. Finaliza e troca a posição. Finaliza. Pera. Olá Oscav É o Tom do Toma É o Toma Esse aberto na sua esquerda vai ter muito negro Acho que eu vi um smoke lá Olha os caras lá Não é aberto Lá mais atrás tem outro Mais aberto ainda Ai Tava na merda esse Não avisa agora se é headshot Finaliza de uma vez Ah velho Finalizado né mano Dei mole Headshot Pega o fuzil e vai atirando Tá saiu já Dei mole Dei mole Deve ter aquele cara ainda se curando Eu tinha que ter uma 4x né velho Sabe você que ele utiliza tem? Achei que você tinha 4x Tem ou não mano? Do prédio lá no seu 60 55 Olha isso Olha isso Pra esquerda lá Três negros Mais aberto Tem Ih tá tomando Opa Roubou Roubou o barão Outra ali É só acertar que ele deve estar na merda já Fuzil Fuzil Dagem Da de mina laser mesmo Fuzil 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 A safe ta ai pra cima, você vai ter que contornar esse morro, se eu fosse eu já ia pra safe. Olha os caras vindo aqui ó, viu? Tem mais pra direita lá ó. Tem mais pra esquerda. Calma, calma. Tem mais pra esquerda. Tem mais pra esquerda. Tem mais pra esquerda. Caralho. Entrou em choque. Caralho, caralho. Roubaram só aqui ó. Sério? Sério mesmo? Sério. De AWM roubaram só aqui. Pega o governo desse caminhão, senão você vai tomar de AW. Da bem não tá aqui na direita ó. É, tem um paraí. São dois AWs aí trolou. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? ali, lá naquele carroção na esquerda não, não, na esquerda, lá, pra esquerda tem um na árvore na direita você consegue encaixar uma HE naquela casinha? não, calma na sua direita tem um de AW também, cuidado não, calma capa 3 porra, tem o resto, velho roubou meu frag 25 ainda, velho, caramba, não de novo, 25, mas não saiu disso velho, não saiu disso velho, 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 velho velho, velho, velho velho, 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 velho